Você acredita no sobrenatural? Ou é dessas pessoas que procuram brincar e desafiar o desconhecido? Pois você vai ver do que é capaz essa velha maluca. Suas carnes se abrirão em cancro, caíram em pedaços e arderão como brasas. Pode falar, minha filha. Meu pai, a gente tá com um grande problema. É por causa de uma velha maluca que jogou uma praga em mim. Sua bruxa, me deixa em paz. O que é isso? Sua daqui! Juvenal! A mente de Juvenal se transformara mais ainda. Daquele dia em diante, começou a defiar. Não conseguia dormir e nem dominar seus nervos. Você chamou seu amante? Quer se ver livre de mim? Você está louco? Louco? Você que me voa, Juvenal? Aечат a cidade de Juvenal? огодa! No! Ei! 가져vaos! Cara, casamba! Pode fazer isso! Na Casa de Juvenal? Sua casa! Quando você vai ficar pronta... Antes de Juvenal,osta! Legenda Adriana Zanotto